Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? João Antônio aqui para mais uma resenha de perfumes e hoje um perfume recém lançado pela Tera Cosmetics, eles lançaram não tem muito tempo que é o Opel, Opel da Tera Cosmetics inspirado em nada mais nada menos do que no Ombre Letter perfume de Tom Ford, perfume muito bem conceituado pela casa Tom Ford, ok? Então se vocês quiserem saber tudo que eu achei a respeito desse contratipo fica até o final do vídeo e vamos lá! Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal João Antônio Perfumes aqui nós falamos a respeito da perfumaria importada nacional e contratipos e gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like assim você ajuda o nosso trabalho a avançar e esse trabalho avançando eu consigo também trazer novos conteúdos para vocês amantes da perfumaria assim como eu então vamos lá! Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos para esse trabalho avançar, então sem demoras vamos falar a respeito desse perfumaço aqui ó Opel da Tera Cosmetics, a Tera que recentemente mudou né? aqui a sua logo, o adesivozinho aqui da sua logo que antigamente era um adesivo de plástico mesmo normal e esse daqui ficou mais bonito né? Ficou parecendo uma plaquinha né? uma plaquinha mesmo, ficou bem legal vamos lá, vamos começar borrifando a fragrância achei um espaço aqui, porque já fiz outras resenhas também, estou usando perfume mas eu consegui achar um espaço aqui e vou borrifar para vocês verem um borrifador borrifador, bem legal, nada demais também, mas bem legal pessoal vamos lá esse perfume é um perfume polêmico de cara eu quero dizer que esse aqui é um perfume polêmico você tem que gostar da nota de couro e esse perfume aqui, meu amigo ele não é tão fácil assim não, beleza? eu particularmente adoro, acho maravilhoso os perfumes de couro assim mais opulentos e mais fortes né? se vocês estiverem ouvindo um barulho aqui como se fosse um ventilador normal tem um ventilador aqui do meu lado sem ele eu não consigo, está um calor aqui muito forte na nota de topo a gente tem uma nota só de cardamomo cardamomo e esse cardamomo aqui ele é muito áspero é um cardamomo assim que eles usaram de maneira bem áspera só que o couro aqui já aparece então eu classificaria que ele abre com a nota de cardamomo e a nota de couro e o couro aqui juntamente do cardamomo ele fica muito áspero é difícil cara de lidar eu vou te dizer para vocês que a primeira vez que eu borrifei esse perfume aqui eu olhei e senti eu não sei não hein, acho que eu não vou gostar desse perfume não porque de fato é um couro muito áspero é um couro muito viril parecendo assim algo mesmo sabe banco de carro novo? é como se fosse isso e é só isso mas por trás do perfume de couro você não pode ter somente isso você tem que ter algo ali que resolva porque senão vai ficar simplesmente ninguém quer sair por aí com cheiro de jaqueta de couro cara é simples assim ninguém quer sair por aí cheirando couro couro puro você tem que ter algo por trás ali que vai melhorar esses aspectos então a saída dele a gente tem cardamomo barra couro até fiz uma anotação aqui couro beleza? então nas notas de couro a gente começa a resolver o problema da saída né que a gente tem a nota de jasmin e o couro o que que acontece? essa nota de jasmin em poucos minutos ela aparece trazendo um lance mais floral mais adocicado um pouco mais adocicado esse floral mais adocicado e por incrível que pareça cara a nota floral no perfume ela resolve esse problema da aspereza do couro e do cardamomo deixando o perfume mais equilibrado e aqui ó essa nota de jasmin ela já começa a aparecer e as coisas elas vão começando a melhorar ok? o ombrelero o original eu lembro que as vezes que eu senti e testei ele ele é muito parecido com esse aqui só que você sente lá no perfume do Tom Ford ele mais equilibrado ele bem mais equilibrado só que em compensação eu sinto lá o couro do ombrelero um pouco mais queimado um pouco mais queimadinho mas o jasmin também vindo com mais firmeza e trabalha muito bem com essa nota de couro nas notas de fundo a gente tem a nota de âmbar, patchouli e musgo acredite essa notinha de âmbar aqui ó daqui a pouco quando ela aparecer ela é maravilhosa porque ela equilibra muito bem esse perfume é uma nota de âmbar mais adocicada ela é uma nota de âmbar que vai deixar esse perfume muito mais romântico muito mais sensual ok? ele fica muito legal nesse momento aqui onde junta tudo aqui o jasmin, o couro, o âmbar e o patchouli e o musgo confesso que o musgo eu não consigo sentir ele com tanta força não mas a nota de patchouli trazendo um aspecto mais terroso e a nota de âmbar funcionam muito bem nessa fragrância deixando ele bem equilibrado, bem gostoso, bem opulento também fica bem legal, fica bem gostoso ele vai se comportando assim de uma maneira mais tranquila se você resistir os primeiros 10 minutos desse perfume aqui você vai ter um perfume tranquilo, de boa tranquilo, você vai gostar se você gosta de perfume de couro na vibe ali do Tuscan Lera, do Ombre Lera tem um perfume da Granada também que já tem até resenha no canal que é o couro, o couro da Granada só que aquele perfume couro da Granada ele é muito mais suave do que esse daqui esse aqui é muito mais opulento esse daqui é muito mais forte, esse aqui é muito mais viril esse aqui é muito mais animálico esse daqui traz um couro mais animálico mesmo bem animálico ocasiões para esse perfume noturnas em hipótese alguma eu usaria esse perfume aqui durante o dia ok? vai desandar, vai incomodar quem está do seu lado ainda mais se estiver em um calor igual está aqui agora eu acho que esse perfume ele cai muito bem em eventos noturnos eventos formais também, eu acho que ele cai bem para você usar esse perfume aqui, cara, você tem que ter personalidade, viu? não é para qualquer um não perfume a base de couro como esse como o Ombre Letter, como o Tuscan Letter são perfumes para quem gosta para quem tem personalidade forte esse aqui não é perfume para para quem quer passar despercebido esse aqui é um perfume para quem quer chamar atenção ok? esse aqui as pessoas elas vão olhar para você elas vão cara que perfume é esse que esse cara está usando? perfume diferente dificilmente você vai encontrar uma pessoa usando um perfume que vai nessa vibe aqui dificilmente mesmo cara esse aqui é um perfume que ele é opulento ele fixa horrores é isso eu hum vamos lá ambientes formais eu não sei se ele cairia tão bem que ele é um perfume meio exótico ele não é um perfume tão fácil de agradar mas seria tá ok acho que um um ambiente formal assim mas no frio acho que tudo bem ok? para encontros românticos não sei se eu indicaria ele não viu você teria que ter certeza se a pessoa que você está indo encontrar ela gosta de um perfume assim a base de couro ele é muito viril ele é muito exótico ele é muito animálico um couro bem animálico eu já vi muitas pessoas falando que o ombre lero é um perfume que é matador com o público feminino não sei eu tenho minhas dúvidas não sei se eu concordo plenamente não tudo bem mas eu tenho minhas dúvidas mas está tudo certo eu nunca recebi um elogio com esse perfume aqui sinceramente nunca creio nenhum elogio nem da minha mãe nem da minha esposa minha mãe acha ele gostoso mas assim eu pedi para ela experimentar assim ah legal gostoso mas eu passar usando o perfume por ela ela fala assim nossa que delícia igual com outros inúmeros perfumes é... já aconteceu com esse nunca aconteceu mas tudo bem eu gosto eu particularmente gosto bastante dessa fragrância resistir aos 10 primeiros minutos está tranquilo fixação para lá de 8 horas tranquilamente 8, 9, 10 horas aí tranquilamente projeção 2 horas e meia 3 horas aí alta viu esse perfume aqui é bomba ele é um perfume bem bombinha mesmo ele projeta longe ele fixa muito e é isso vamos ver como é que está aqui agora depois de quase 10 minutos de vídeo olha aqui nesse ponto que o jasmin ele já apareceu e ele já equilibrou a nota de couro a nota de cardamomo ela já desapareceu um pouco então esse lance mais áspero do cardamomo já foi embora e você tem a nota de âmbar começando a aparecer o patchouli dando esse aspecto um pouco mais terroso fica um perfume já muito mais fácil de ser usado na minha pele eu não sei se em geral a maioria das fragrâncias fica um aspecto meio atalcado na minha pele eu diria se eu não não tivesse visto a pirâmide olfativa eu diria que esse perfume tem uma nota de íris algo assim algo mais ou um cedro né que deixa o perfume com um aspecto um pouco mais atalcado ok então é isso espero que vocês tenham gostado dessa resenha resenha rápida né porque é um perfume simples é um polêmico mas simples não tem muito o que dizer espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no canal compartilhar aí com seus amigos curta curta esse vídeo deixa seu like aí seu like é muito importante assim você ajuda com que esse projeto avance então é isso meus amigos até a próxima tchau tchau